Essas torres parecem fortes, derrubá-las vai ser divertido a beça A gente tá contra um Kain, né? Tá roubado, velho Ô Ponga, estavam falando aqui de Tud Tristana, contra o Lee Sin, usou um W pra frente, aconteceu alguma coisa, mano? Mano, ficou assim Foi mágico esse dia Os caras só viam o resultado final, mas eu tenho todo um contexto pra isso E tu vai me entender Tava jogando ali, de Tud Tristana, o Milho na equipe Legal Aí, pô, quando eu dei o 15 min de game, o Milho falou Caralho, eu posso usar o W no Aliado Aí, pô, ele começou a usar o W min e eu comecei a virar o Superman, pô Legal, legal Depois de 20 min, né? É, a gente tava fazendo battle E aí... Tava agente, eu só contra ele sim E, mano, eu ali de Tristana, matando todos Todos Regaçando Eu tinha os out, eu tinha os out Eu falei, mano... Beleza Na minha cabeça, né? Vou pular nesse cara Na minha cabeça, né? Vou exaustar ele Legal Ih, mano, eu vou foguetar o cara, pô Adulto, adulto E aí, pô, pulei no cara ali, ó E alguém foi foguetado, mas não foi ele, tá ligado? O cara me deu o quê? O último eu morri, mano Não, o Lissi é Broke, o Lissi é Broke Então foi mais assim Dá pra botar a culpa do Milho, então Legal Não, 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 é mérito do Lissi, tá ligado? Não, 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 culpa do Milho Culpa do Milho, aqui, gente Mérito do Lissi, pô Em A Milho aí Não morram Se vocês não morrerem Daqui a seis segundos eu chego aí Tô chegando, a gente cobra A gente cobra Matou um Matou dois Matou três Então é o cara KS, KS, KS A gente cobra, a gente cobra Ô, o TegnaLoft Oi A gente tem uma estratégia agora Quando tiver as três máquinas Vinha os caras Mano, ali vai ser o nosso território O Spot, não sai dali Vamos usar pra gente eletrocutar? Top, mano Quem sabe algum dia Ixi, viraram camisa de saudade O Kaniri gostou de vocês, hein, mano Gostou Nossa, quase se abriu Mano, todo o Django gosta da gente, né não, TegnaLoft? Sim Bizarro isso, né? Tô de boa Dog test, confia em mim Falei aqui, dois e um Eu confio, mano Legal Eu usei autofire e fui na carga Falei, droga, eu matei Falei, valeu Mano, o Galho me humilhou, mano Ele fez tudo isso enquanto ele mandava emote, mano Que doideira Caraca, te matou, te humilhou Cara, mas pezinho tá uma runa legal, hein, mano Sério mesmo Eu não aguento Tipo assim, eu não sei se efetivamente ela é tão boa Mas como eu posso explicar O sentimento que ela me dá ao usar essa runa é algo incrível, tá ligado? Porque eu sou o cara que gosta de ataque básico, mano Tem uma campiua que eu pensei que um viewer comentou Uma campiua Legal Que um viewer comentou e eu achei broken É a Senna, pô Senna, né? Muito bom ativinho também Uma campiua Papo Eu vou dar B, tá? Objetivo Olha, quando eu tiver ult, a gente testa Você dá ult, um W Quanto pro seu ult? Cinco segundos Exato, é isso mesmo, Orphelps É sobre feeling, mano Três Dois Caralho Mano Mano, o galho ultou e não apareceu pra mim, pô Porque na hora que ela flexou, ela ficou na fog, velho O galho tá sem ult Ah, que unlucky, mano Ele não tem ult, o Cain, tá? Tá, legal Nenhum galho Pô, não vai dar pra fazer nada aqui Será que vocês fazem solo sem mim isso aí? Cara, é que se eu não é Z com a Karma aqui vai ser chato Não, né? Vou ter que chegar, vou ter que chegar Eles vão querer brigar ainda Nossa Pode bater Você morreu Você morreu, você tá com um de vida já Acho que eu não sabia tanta pressa de voo Ó, Cain Cain, Cain, Cain Mano Ele... Tá bom Tem potencial esse bot aqui, tá? Mano, tem demais Você quer, você tem ult já? Tenho, tenho Eita Tá querendo ultar isso aí, Veraclava? Boa Tá de boa Não, cara aí Não, 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 tem wave, tem wave, tem wave Não, 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 não Tem vai wave primeiro, depois vai sair Tá Tá bem atrás, né, cara? Tá com medo Ele zoou alguém aqui, ó Zoou eu, não Tem outro cara aí, que isso? Não tem, não tem Nossa, sabe por que a gente não jatou? Porque tu não precisou com a torre Eu não podia ficar dentro do torre Eu não podia ficar dentro do torre Mas, ó Ei Foi só, tipo, uma ult e outra ult Não teve nada além disso Ou, a gente levou o bot aqui, tá? Não vou, porque vai ter uma vez ali agora Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, tem que ir pra matar Pode, pode Pode ir, pode ir 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 Ah, foi tão ruim não Vocês são a tropa do Slow, é? É Maneiro, maneiro Ganha no cansaço, né? É O cansaço? Deixa o cara tomar ojo pra ele ver o cansaço ali Tô com vocês Já eu te separei, já eu te separei Atenção, atenção Atenção Caralho Tropa do Slow Não sei se tem muito slon nessa play, mas tudo bem Tropa da porrada Tropa da porrada, né? É, dog, acho que não precisa do Reline não, mano Acho que o cara não briga o teu Reline não Moleque, pegou um Hammer lutando no W ali, pô Na ult do Ponga Acabou, velho Eu tô tão forte, eu tô tão forte Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar usar a ult no E Pra dar stun de longe E o W Talvez eu mate Mas não sei Esse cara, ele me ama Ô Azabei, eu também te amo Tá tudo bem, mano Nossa, ele comprou bandana Não, Orne, que eu tomei isso aqui, Orne Incrível, hein? Mano, o cara comprou bandana, dog Viramos vídeo, dog Acabou pra você, mano Acabou aqui Mas é só o EZ que tem bandana, né? É A Karma não vai fazer bandana Porque ela tem solar ele já Eu vou comprar um ozônio logo Eu tenho medo Caraca Muita coisa, mano Muita coisa Ult Galho Ult Kain Ult Karma Flash Kain Boa Boa, mano Então A bot lane mais roubada do patch Caraca O Tiger É o suporte Tem mais gold, pô Ele tá papando toda a kill, né, filho? Papando Muito foda Oi, mas aqui então Não cabe uma S-sup, pô? E Hammer na D-carry? É, pô Eu acho melhor É, que daí tu build a CDR Fica ultando Fica ultando A gente tem um plano A gente tem um plano A gente tem um plano Oh, mas eu achei incrível Hammer suporte, by the way Porque, tipo, eu achava que a lane fez Era ruim Porque ele meio jogava na maquininha, né Só que você pega a cometa Chama os cagó Que eles levam no granado, cara Tô Tem que sair aqui Lembrando que coisa Tem bandana, né Não, ele não toma mais Não, ele não toma mais Saiu rasgando, filho Tá vendo? E aí, cabra Qual foi? Tá legal, não Tá vendo? Rua! Você vai bem, Merock? Por enquanto eu to... Tem um Wood Dog? Tenho Muita cigarro ali pra gente fazer um teste, ele tá tanco? Calma aí, calma aí Pra gente fazer um teste Tá ali Tô dando B, tá? Ultou É, ele tanca, né? Teste foi feito Teste foi feito Socorro Aqui cada um bolsinou Teste cara, né? Abandonando a família, né? Olha, cara, ele 5 segundos ali Podendo encostar ele sobe ele Que não dava, mano Não dava ele, viu? Dá pra ir barra, dá pra ir barra Barra é nosso, tá? Para de ir Falando se subiu, é Mas não foi ele Mas é bom que os cara rouba e dá mais game Não vem se divertir Papo Sabe que eu não perco, né? Não consigo te perder, né? Fogo, eu tenho ult Socorro Me cura alguém Heimer, drill, ash Agora socorro, né? Socorro, né? Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo Que bom, né? Tô de boa Família, 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 família Atenção, eu peguei Rabadon Vamos ter que testar no Galo de novo agora Pra gente matar ele, velho Ele pode testar nesse Warden também Tá Agora puxando aqui Ele levou o top lá Potente Mano, acho que eu só uso ulti no Wii agora Se não for Tempo que eu dou no W, mãe O time quer ganhar ali sem a gente, tá ganho? Então, tô vendo isso aí Chegou o Rex aqui, eu vou levar aqui Caraca, eu segurei muito ainda, filho Tô Rasguei Ai, 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 ai Tá bom, tá bom, tá bom Tem ulti? Ulti esse cara aí que tá, viu? Tem, tem Ultou, ultou, ultou Errei Errei, ulti Era a gente já, comemorado, tá ligado, né? Vocês tão ligado, né? Entende Toma o ulti, toma o ulti Toma o ulti não, tudo bem Gostaram do combo? Mano, mano Promissou, promissou? Poderoso Mano, tem que é o poder, pô Tchau Tchau